Pouca mercadoria e queda nas vendas já somam prejuízos no setor. Amadim é dono dessa distribuidora de hortifruti na região central de Santos. Ele costuma atender 100 clientes por dia, entre restaurantes, hotéis e feirantes. Antes da paralisação, a distribuidora faturava 100 mil reais por semana. Hoje, recebe menos de 30 mil. Muito preocupado, porque eu não estou podendo atender. Não está vindo mercadoria de nada e o cliente está pedindo. O cliente quer a comida na mesa e eu não estou conseguindo servir. No mercado municipal, desde terça-feira, nenhum caminhão chega com frutas, legumes e grãos. O estoque aqui está quase acabando e os preços já começaram a subir. O comerciante conta que, em alguns casos, o reajuste foi de 300%. Um dos maiores aumentos foi sobre o tomate. 18 quilos do produto, que custava 50 reais, agora valem 120. A batata é outra vilã. A saca, com 50 quilos, passou de 80 para 200 reais. E está sendo perigoso descer com caminhão, fazer entrega na rua. O preço alterou demais. A gente não quer mercadoria que o preço ficou muito alto. Então, por causa disso. Neste mercado, cerca de 80% das entregas não foram feitas. E muitos produtos perecíveis, como frutas, verduras e legumes, já estão faltando nas prateleiras. E os que têm estão assim. Menores e com as folhas machucadas. Está difícil para conseguir comprar uma salada hoje? Está complicado, viu? A qualidade está bem ruim e o que sobrou está com preço absurdo. Não vai levar hoje? De jeito nenhum. Já estão estocando comida em casa? Sim, estão pegando esse pouco, né? Porque a gente não sabe se vai faltar. Se vai chegar daqui até terça-feira por aí. Nós todos estamos com medo, né? Então, temos que fazer as nossas compras aí. E mesmo porque já está acabando muita coisa, né? Já não tem muita coisa. Verdura, frutas. Segundo a Associação Paulista de Supermercados, carnes e produtos industrializados também já estão com as entregas comprometidas. Para o gerente, não ter o produto no estoque significa um prejuízo de pelo menos 30%. A gente teve um aumento nas vendas nos últimos dois dias por conta do cliente achar que vai faltar produto. Mas a gente estipula que teremos uma queda de 30% aí nas vendas nos próximos dias. A Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação informa que existem mais de 300 caminhões com alimentos perecíveis parados nas estradas de todo o Brasil. Em apenas uma das empresas associadas, mais de mil toneladas não foram entregues. O que significa um prejuízo em torno de 3 milhões de reais. O alface você tem que colher, o caqui madurece você tem que colher, a pocão você tem que colher, a manga você tem que colher, e outros produtos também você tem que colher, porque ele chega na terra e ele tem que colher. Então o prejuízo é grande. Prejuízo grande e os produtos perecíveis não vão esperar. Não dá para esperar, acaba se perdendo esse produto e o prejuízo enorme, como a Juliana Dariva trouxe a informação. Obrigado.